Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo um tour pelo onde eu tô trabalhando, pelo salão que eu tô trabalhando, né? Que vocês tanto tão me pedindo, vai fazer um tour pelo salão que você trabalha, você trabalha de aluguel, você é comissionada, e tal, tal, tal. Eu vou explicar tudo nesse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito e me segue no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E eu tô com essa voz muito rouca, muito macho. Vamos começar primeiro com a entrada. Peraí. Ali é a entrada. Que aqui é sobre loja, né? Aí tem um banquinho aqui. Aí aqui já é o salão. Bem simplesinho. Aqui tem um balcãozinho, né? Eu sento ali a notas coisas. Tem uma agendinha aqui. Uma menizinha. Aí aqui tem uma geladeirinha. Um nichinho. Um utilizador que a gente... Cadê? Não é esse que a gente tá usando, não. Um alicate daqui. Mais um alicate de Mônica. Ter fone, né? Tem dois clientes. Aqui tem progressiva. Um monte de coisa. Botox. Antifreeze. Tem um monte de coisa aqui. Que é os produtos que a gente usa no cabelo dos clientes. Aqui vem um lavador de cabelo, né? Ali atrás a gente tem um negócio de pé assim. Pra botar de molho. Pra quem gosta, né? Hoje eu mostrei aqui. Um micro-ondas. Um bebedor de água. Um negocinho aqui. Negócio pra jogar copo fora. Os copinhos ali. E aqui vem o espelho. Oi. Tudo bom, coleguinha? Eu tô sozinha aqui. Porque eu costumo abrir o salão às sete horas. Que aí eu venho junto com o Peterson. E eu não preciso vir depois andando. Eu venho. Aproveito eu venho de carro. Não tomo sem carro, né? Mas vai ter vídeo sobre carro também. E aí vem a cadeira, né? Bem bonitinha. Aí vem aqui as escovas de cabelo. Essas coisas de cabeleireiro. Que eu não mexo muito nessa área. Eu gosto. Eu faço escova assim só de quem eu conheço. E não gosto muito de atender cabelo não. Gosto mais de unha mesmo. Outra cadeirinha. Tudo bom? Tem essa autoclave aqui. Aí tem esse Mickey Armada que mexe. O que é que vocês perceberam? O que é que é do modo mais... Mais como é que fala? Não sei dizer. Um sofazinho ali. A janela que eu gosto de... Essa janela aqui, gente. Quando vocês perguntam onde eu fico lá no dedo do carro. Subir nessa rua aqui, lá em cima, é o trabalho do Peterson. Então, tipo, ele trabalha muito pertinho de mim. Aí, às vezes, eu subo. Às vezes, ele desce. Eu não sei. Mas como a gente está sem carro, o Peterson está muito sedentário, né? Ele não gosta de andar. Então, eu vou sempre ir para lá para a gente almoçar junto lá em cima. E é isso. Às vezes, eu fico perturbando a minha amiga também, que ela vende DVD lá na esquina. E eu fico lá o tempo todo. Aí, aqui do sofá. Aqui tem uma mesinha que eu costumo usar de vez em quando, porque eu gosto de trocar de mesinha, para falar a verdade. Tem os macinhos que são os meus, misturados. E também tem o da Mônica também, que é a dona desse salão, tá, gente? Aí, tem a cadeirinha da Mônica também, que esse aqui é bem legal. Porque esse aqui parece, tá vendo? Parece... Parece não, né? É que na, tipo, máquina de costura, tipo, fez... Aproveitou e fez uma mesinha de Mônica, tá vendo? Tem as mesmas baguncinhas aqui, ó. Unha, chips, essas coisas que eu sou muito zoneada de vez em quando. Aí, gente, passa para cá. Vocês estão vendo que tem um outro espacinho ali, né? Que estava sendo de depilação, mas a gente não está acostumando a fazer depilação mais, né? Mas, sei. Tem umas baguncinhas aqui, né? Perdão. Eu estou muito estriada. Tem negócio de depilação aqui. Tem minha bolsinha que eu boto aqui. A caixinha do... Do meu... Ih! Esqueci o nome. Mas, enfim. O negócio é esquentar o gel na mão. Enfim. Aí, tem a marca aqui da depilação, mas não está... Não está sendo usada, não. A imagem é baguncinha, né? Porque vocês estão vendo que eu sou muito bagunceira, né? Todo lugar que a gente vai, tem bagunça de maior, vixi. Enfim. Tem uma bibliazinha aqui, né? De vez em quando é bom ler, né? Tem extintor. Aí tem... Depois disse que eu sou bagunceira. Tem uma toalha aqui jogada que tem que tirar. E o banheirinho é simples, hein? Também tem umas baguncinhas também aqui. Que a gente faz em salão de tudo que é de coisa, né? A gente traz escova de dente, traz um monte de coisa. A gente quer tomar banho de vez em quando aqui. Então, deixa eu olhar pra cá. Dá uma volta aqui, ó. E é esse o salão que eu estou trabalhando, né? E agora vai as informações sobre mim. Como é que está sendo esse espaço? Porque eu falei já, a gente fez vaquinha. Porque eu falei que eu queria trabalhar em casa. Eu ainda quero trabalhar em casa. Portanto, que eu não estou deixando de fazer vídeo pro YouTube. Porque eu também quero trabalhar com o YouTube, né? Então, aqui está sendo bem legal por causa disso. Porque eu, às vezes, chego bem cedo, né? Eu gravo bem cedo pra vocês. E depois eu posto e nunca vai ficar sem vídeo. A não ser que ela marque um cliente muito cedo, né? Que às vezes acontece. Eu estou bem ligada também. Então, vamos lá, gente. Aí vocês me perguntam muito. Como é que você trabalha? Se você é comissionada? Então, quando eu entrei aqui, gente... A gente tinha feito bem aqui uma sociedade, né? Porque a gente dividia o aluguel. A gente dividia as coisas, né? A compra, as coisas. A gente dividia tudo. Estava tudo tranquilo, normal. Porque veio o negócio do canal. E o canal estava crescendo. E eu queria me dedicar muito ao canal. Então, às vezes, eu não estava vindo. Aí eu não estava compensando eu pagar a metade do aluguel. E... Estar em casa, sem fazer nada. Sem estar aqui, né? Trabalhando. Aí depois a gente ficou assim. Aí ela falou assim. Ah, então vamos fazer comissionado. Eu falei, tá bom. Sendo o quê? Como eu tinha dito, né? Que eu não estava parando aqui. Então, eu quase não estava ganhando dinheiro. Ela também não. Aí eu falei, ai... Aí eu dei em dezembro, gente. Aconteceu. De eu ter que parar de trabalhar. Porque eu estava com quatro crianças, né? E... Não tinha com quem deixar. Não tinha com quem olhar. Eu tinha que passar férias com os meus filhos. Que quase não ficam comigo, né? Então eu falei, ó. Vou dar uma saída. Então eu vou poder voltar. Depois que a creche das crianças começarem. Aqui foi tipo fevereiro. Que a creche... Gente, eu estou muito ruim. Que a creche voltou. E eu voltei aos pouquinhos pra cá e tal. Aí teve uma época também que eu estou já conseguindo ter uma boa grana aqui no YouTube. Dá pra me sustentar. Dá até, tipo, eu ganho mais que eu trabalho aqui. Sendo que eu sempre gostei de fazer unha. Sempre adorei fazer unha. Que nem as pessoas às vezes mandam umas indiretas. Ah, era kenga e agora é manicure. Não, gente. Eu entrei com manicure. Eu comecei... Eu fiz curso de manicure com 15 anos de idade. Eu comecei a fazer unha da minha família com 15 anos de idade. Arranquei muito bife na vida. Olha, eu tenho um primo meu que ele pagava. Pra fazer o pé dele, gente. É ele que me incentivou mais ainda nisso. Ele fala, faz meu pé. Aí eu ia lá. Às vezes eu arrancava o joifinho, né? Faz parte. No começo a gente faz essas coisas mesmo. E... Ai, falo mais, né? Falo muito. E é isso. Aí eu falei, cara, e agora? E eu sempre sou uma pessoa que eu quero fazer de tudo, né? Eu não quero só... Ih, doida. Eu não quero estar só com o YouTube. Eu quero fazer minhas unhas também. Porque eu gosto de fazer unha. Eu me sinto bem aqui trabalhando. E eu falei, cara, e agora? Aí eu falei, eu não sei o que eu faço. Eu falei que eu ia trabalhar em casa e tal. E a gente fez a vaquinha. Teve uma boa graninha. Vocês me ajudaram. Se eu não me engano. Eu ia fazer um vídeo sobre isso. Mas vocês estão muito curiosos pra saber quanto deu. Se eu não me engano, deu 174 reais a vaquinha. 100 reais eu já sei de quem foi. Foi de uma menina, né? Então, tipo, não foi muito, não foi muito. Mas o pouco já ajuda. Eu sempre falei isso. O pouco sempre ajuda. E eu vou comprar minha mesinha assim, né? Que seja... Eu não gosto dessas mesinhas assim. Eu gosto de mesinhas assim. Pequeninha. Eu não gosto dessas assim. Não sei por causa de quê. Eu acho que é o meu costume desde antigamente. Eu gosto dessas assim. Mas tem essas mesinhas novas, sabe? Que tem uma poltroninha. Uma mesinha bem bonitinha. Então, eu quero a 100. Então, eu vou juntar esse dinheiro que eu ganhei na vaquinha. E vou juntar com o meu. E vou comprar essa poltrona 100. E é isso. E agora, no momento. Eu fiquei muito tempo longe e voltei pra cá. Mas eu não voltei não querendo voltar. Aí depois eu parei. Eu falei, ah, não. Vou ficar só com o canal. Eu tô bem com o canal. Então, eu posso ficar só com o canal. Não preciso fazer as duas coisas. Mas eu sinto saudade. Não tem jeito, gente. É impossível. E... Aí eu fiquei um tempo sem vir, né? Comecei a parar mesmo de tudo. E a Mônica foi e me mandou mensagem. Falei assim, ó. Vem trabalhar. E ela sempre gostou de companhia, né? E pra conversando. E tal. Ela falou, pode voltar. Eu não vou cobrir nada de você. Pode ficar aqui. É só você trazer suas coisas, né? O que você usar. E eu aqui, gente. Não uso muita coisa. Eu uso a luz, né? Então, tem que ajudar. É, minha esposa mesmo. Eu sempre tava com os barros. Eu sempre tava com acetona. Essas coisas. Aí, meu alicate. Eu gosto de deixar moladinho. Eu tenho esses negócios, né? Pra falar a verdade. Tem que tá tudo perfeitinho, né? Essa coisa. E eu acabei voltando agora de novo, né? Não tô ajudando em poucas coisas, né? Aqui no salão. Eu não me perdi nada, graças a Deus. E é isso. Pronto. Gente, eu não pago nada aqui. Mas espero muito que você tenha gostado do vídeo. Foi isso que eu queria falar um pouco pra vocês. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. E é isso, gente. Um beijo. Foi um bate-papo agora, né? Bate-papo com a Mike. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.